Teu nome escrito em meus cadernos Teu rosto nos jornais Tua voz afaga meus ouvidos Nos meus sonhos A Tua constante presença Meus olhos sempre te acompanham Minhas mãos não podem te tocar Meu desejo sempre te alcança Mas em ti nada vai despertar Uma distância oceânica nos separa É quase sólido o silêncio entre nós Um dia eu quero te encontrar Além das novelas Além das revistas Perto do mar Perto do mar Um dia eu quero te encontrar Além das revistas Além das estrelas Paixão verdadeira Uma história real Uma história real Teu nome escrito em meus cadernos Teu rosto nos jornais Tua voz afaga meus ouvidos Nos meus sonhos A Tua constante presença Meus olhos sempre te acompanham Minhas mãos não podem te tocar Meu desejo sempre te alcança Mas em ti nada vai despertar Uma distância oceânica nos separa É quase sólido o silêncio entre nós Um dia eu quero te encontrar Além das novelas Além das revistas Perto do mar Perto do mar Um dia eu quero te encontrar Além das revistas Além das estrelas Paixão verdadeira Uma história real Uma história real Além das revistas Um dia eu quero te encontrar Obrigado.